Deus sai esta nação, com o Teu poder, com o olho da Tua unção. Deus sai esta nação, com o Teu poder, com o olho da Tua unção. Um dia, um dia, Deus olhou para esta nação, e por ela se apaixonou, de uma forma especial. Um dia, Deus olhou para esta nação, e por ela se apaixonou, de uma forma especial. Colocou, sobre ela a Sua mão, derramando da Sua unção, liberando do Seu poder. Colocou, sobre ela a Sua mão, derramando da Sua unção, liberando do Seu poder. Deus sai esta nação, com o Teu poder, com o olho da Tua unção. Deus sai, Deus sai esta nação, com o Teu poder, com o olho da Tua unção. Um dia...